Plantar dente de leão pode ser uma tarefa um pouco diferente do que plantar outras plantas ornamentais, pois o dente de leão é frequentemente considerado uma erva daninha. No entanto, se você deseja cultivá-lo em seu jardim, aqui estão algumas etapas que você pode seguir. Plantio de dente de leão. Escolha do local. O dente de leão cresce melhor em solos férteis e bem drenados, mas também pode tolerar solos mais pobres. Escolha um local ensolarado ou parcialmente sombreado em seu jardim. Preparação do solo. Afrouxe o solo e remova quaisquer detritos, como pedras ou raízes de outras plantas. Adicionar composto orgânico ao solo pode ajudar a melhorar sua qualidade. Semeadura. O dente de leão pode ser cultivado a partir de sementes. Plante as sementes diretamente no solo cerca de 1 a 2 centímetros de profundidade. Espalhe as sementes uniformemente sobre a área desejada e cubra levemente com solo. Espaçamento. Se estiver plantando várias sementes, mantenha um espaçamento de cerca de 15 a 30 centímetros entre elas para permitir um bom crescimento. Rega. Mantenha o solo levemente úmido até que as sementes germinem e as mudas estejam estabelecidas. Evite encharcar o solo para evitar o apodrecimento das raízes. Cuidados iniciais. Uma vez que as mudas de dente de leão tenham algumas folhas verdadeiras, você pode começar a desbáste-las para fornecer espaço adequado para o crescimento das plantas restantes. Cuidados contínuos. Água. O dente de leão é relativamente resistente à seca, mas ainda precisa de água regularmente, especialmente durante períodos de crescimento ativo. Fertilização. O dente de leão pode não precisar de fertilização adicional se estiver crescendo em solo razoavelmente fértil. No entanto, se você notar que as plantas estão crescendo lentamente, pode adicionar um fertilizante equilibrado. Controle de ervas daninhas. Embora o dente de leão possa ser considerado uma erva daninha, você ainda pode querer controlar o crescimento excessivo em seu jardim. Retire as plantas indesejadas manualmente ou use métodos de controle de ervas daninhas adequados. Colheita. Se você estiver cultivando dente de leão para consumo, pode colher as folhas jovens para saladas ou outras preparações culinárias. Com essas dicas, você deve ser capaz de plantar e cuidar de dente de leão em seu jardim com sucesso. Lembre-se de que o dente de leão pode se espalhar facilmente, então pode ser necessário controlá-lo para evitar que se torne invasivo. Música Música Obrigado.